Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, mais cedo lá no Twitter, no meu perfil no Twitter, pra quem quiser pode seguir lá. Pretendo cada vez utilizar menos, mas enfim. Soltei a informação, lembrando que foi em primeira mão no nosso grupo de membros, então se torne membro do canal Três Pontos. E um dos nomes que o Atlético tem interesse pra próxima temporada é esse camarada aí. Iago Santos. Quem é Iago Santos? Zagueiro, 32 anos, jogador do Al-Shabaab, do futebol árabe. Um jogador que vem de uma temporada onde acabou tendo muito destaque, principalmente nos confrontos contra os times do governo. O Al-It-Hard, o Al-Hilal, enfim. Não sei se eu vou conseguir lembrar todos aqui. O Al-Ali e tinha mais um que eu esqueci. Se alguém lembrar aí, pode deixar nos comentários. Teve alguns episódios de briga com o Al-Hilgazi, que é o zagueiro egípcio do Al-It-Hard. Brigou com o Mané do Al-Nasser, que também ali é o time do Cristiano Ronaldo. Então, de alguma maneira, acabou aparecendo nesse sentido. Tem o contrato acabando agora do dia 30 de junho e, assim, pretende voltar ao futebol brasileiro. Um futebol que ele acabou nunca se destacando sempre. Teve uma carreira muito mais pra fora do Brasil do que no futebol brasileiro. E surge como uma possibilidade pro Atlético, que tem vários e vários e vários zagueiros mapeados. A gente conseguiu descobrir o nome do Iago Santos. Eu sei que já tem uma galera que tá achando, ah, o Iago Santos é uma merda. Cara, eu sempre tento dar o benefício da dúvida, né? Então, como a gente não tem um baita conhecimento sobre quem é o Iago Santos, vi um vídeo aqui, um vídeo ali. Eu acho legal a gente ir nas páginas de sites, de estatísticas, que eu considero as melhores. Tanto no SofaScore, quanto em outras ali, que eu acho que pode fazer um sentido pra gente tentar conhecer um pouquinho mais esse jogador. E, primeiro, eu quero trazer isso aqui. Que eu acho que é um dos pontos mais importantes, que se chama mapa de calor. A gente vê esse campinho aqui do Iago Santos. Mostra que é um zagueiro que ou joga pelo lado direito ou um zagueiro que joga na faixa central num esquema de três zagueiros. Em muitos momentos, o Al-Shabaab também jogou com o esquema de três zagueiros na temporada. Então, você vê ele bem preenchendo ali o campo defensivo, mas é isso. No lado esquerdo acaba atuando menos, mas na faixa central e no lado direito é o posicionamento que ele acaba se destacando mais, deixando claro que o Atlético busca um zagueiro pro lado direito. Agora, vamos ver a relevância dele dentro do contexto do Al-Shabaab. Jogou 30 jogos. Começou os 30 jogos. Média de 89 minutos por jogo. Ou seja, titularzaço. Mais do que isso, foi time da semana da Liga Árabe por cinco vezes. Estatística interessante. Acabou marcando um gol. Mas isso aqui interessa pouco pra gente, né? Estatísticas ofensivas realmente não é algo que a gente quer ver. Questão de passe também não me interessa muito. Apesar de ter ali boa capacidade de passe. 90, 95% de passe é a média ali do Iago. Lembrando que o futebol árabe também não é um futebol de tanta pressão. Então, ele não jogava tão pressionado a tendência que ele acerte mais passes. Mas aí, defendendo que são as estatísticas que eu quero ver com vocês, né? Que eu acho que são as mais importantes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Crancheats. 11 Crancheats na temporada. Aparentemente fez parte de uma defesa forte. 0,8 interceptações por jogo. 1,9 desarmes por jogo. 6,1 bolas recuperadas por jogo. Número bem legal. 3,2 rebatidas por jogo, né? Então, cara, é um cara que tem um índice de recuperação de bola, de desarme. Bem, bem, bem legal. Assim, bem interessante. Um jogador que, defensivamente, ele vai te entregar ali quase que 10, 12 ações defensivas corretas por jogo. Então, acho um número que me empolga, sim. Erros que geraram chute 1. Erros que geraram gol 1. Pênaltis cometidos 3. Isso aqui me assusta um pouquinho. Lembrando que ele esteve em campo por 30 jogos. A cada 10 jogos, um pênalti cometido. Isso me assusta um pouquinho. Não gosto dessa estatística, não. Aí você tem aqui. Sucesso nos dribles. A gente quer ver mais sobre duelo, né? Número muito bom de duelos pelo alto, tá? Um jogador fisicamente muito forte, assim. 72% de duelos ganhos pelo alto e por baixo 64%, que aí já é um número mais regular. No total, 12 cartões amarelos. Um amarelo que gerou vermelho e, no final das contas, um cartão vermelho. Parece ser um jogador empolgadinho, né? Parece ser um jogador empolgadinho ali na hora de dar uma chegada mais firme. Aí se você for ver as notas dele, e não que as notas queiram dizer muita coisa, mas num site de estatística, o que as notas simbolizam? Que ele conseguiu atingir boas metas estatísticas. Cara, assim, números expressivos, tá? Porra, 7.0, 7.4, 7.5, 7.4, 7.2, 7.4, 7.7, 7.8. Lembrando que o Al-Shabaab fez uma temporada de recuperação dentro da Liga Árabe. Começou mal. Depois da chegada do Vitor Ferreira foi melhorando. Se eu não me engano, acabou em oitavo. Mas o Iago conseguiu manter uma média. 7.2, 7.1, 7.6, 7.3. E voltando a deixar claro, a nota SofaScore não é uma nota. Ah, achei a nota, o jogo do Iago, 7.3 e um aleatório deu. Não, é baseado nos duelos que ele participou, nos desarmes, enfim, nos passes certos, nos passes errados. Então, tem todo um fundamento ali pra você acabar dando essa nota. E, principalmente nessa reta final de temporada, vem num momento muito positivo quando o Vitor Pereira chegou e arrumou a casa. Agora eu queria trazer outro site de estatística pra vocês. Que esse tem um detalhe muito interessante que a gente pode ver aqui. Que é basicamente... Alguns detalhes da carreira dele, né, cara? Alguns detalhes que o Iago Santos, primeiro esteve em Portugal, carreira no Moureirense. Depois acabou indo pro Alta 1 do futebol árabe. Depois acabou se promovendo ali dentro do futebol árabe. Dentro do contexto que ele tava envolvido. Ao Xabab acaba sendo um clube maior. Então, assim, tem várias estatísticas aqui de desarmes, né, de desarmes, por exemplo, dele ao longo da carreira dele. Por exemplo, 39, ele vem da temporada onde ele conseguiu fazer mais desarmes. Ou seja, vem num momento de amadurecimento, vem num momento de conquista de moral também, sabe? Os números individuais são bem consistentes. Aí você tem aqui o número de contatos. Então, pra quem tiver um pouco mais de interesse em saber mais detalhes, estatísticos sobre o Iago, fica aí à disposição. O terceiro jogador que mais venceu duelos aéreos na Liga 19-20, aqui tem algumas estatísticas interessantes, assim, da carreira dele, sabe? Então, é outro site que eu indico pra vocês, o FBRF. Aqui traz números um pouco mais... Um pouco mais contidos. Você vai ter que ver mais detalhadamente. Mas, se você for ver aqui... Eu quero ver defensivo, né, cara? Quero ver números defensivos. Passes não. Tipos de passe não. Gol e criação. Ações defensivas, por exemplo. Botes no terço defensivo, o único que aparece aqui é esse 39. E esse cortes, né? 32. Também é a melhor média dele. Então, essas duas estatísticas mostram que, dentro de toda a carreira, ele consegue duas estatísticas de tanta relevância como desarmes e cortes. Ele teve a sua melhor entrega na última temporada. Interessante também. Enfim, rapaziada. O Atlético tem um desafio no mercado, não é segredo pra ninguém. Um desafio de olhar um mercado limitado pelo número de jogos dos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Um desafio de encontrar jogadores que cheguem dentro do contexto e tenham impacto. Então, assim, vai ser obrigado a ser criativo, vai ser obrigado a ir além, né? A ir fora da casinha porque o futebol brasileiro está muito inflacionado e a gente sabe de todos os limitantes que o Atlético tem pensando em fazer investimentos mais significativos. Então, que o Iago, se vier, faça uma carreira brilhante nesse retorno dele ao futebol brasileiro vestindo a camisa do Atlético. E a gente vai seguir ligado no mercado do Atlético pra entender possibilidades. Valeu? Tamo junto. Era isso.